Bem, hoje é quinta-feira, um dos últimos dias que permaneceremos na escola. Em especial, vamos fazer uma entrevista com o alemão. Boa noite. E aí alemão, beleza fiol? Não, não. Qual que é o seu nome? O que você está fazendo aí alemão? Ó o louco bicho. Super alemão. Alemão, por que você não foi na aula hoje? Não fui. Posso saber? Posso descansar, senhor. Mas você tomou banho? Nem. Você almoçou? Uhum. O que mais você fez? Não sei o nome, tô de foda. Sabe quem está aí fora ensaiando com a gente? A Belém, cara. Uma peça que a gente está fazendo. Ela está de biquininho. Pequenininho. Foda-se. Foda-se. Cor da pele. Foda-se. Cor da pele. E aí, parça? Beleza? Sim, mano. Fala uma pergunta para o alemão aí. Ah, sei lá. Não, sei mesmo, cara. Então fala boa noite. Boa noite. Não, fala boa noite alto para o pessoal ouvir. Boa noite. Alto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.